Claudio, olha a torreta Nossa, ele já sabe a arma Essa aí Beleza Esse aqui foi o que o cara deu a volta? Esse aqui eu quase fartei, irmão Beleza, sai de rádio Beleza, tá A bomba caiu Triste em duas, galera Leva dois Traz a montagem E agora? Por favor, velho Caprícia Pô, isso aqui foi uma coisa de maluca, irmão Juro por tudo que é mais sagrado Esse aqui eu preferi arrastar a cara no chapisco Comer vidro Fiquei maluco, pô E o pior é os ruins no Discord, né? O que acontece comigo O que acontece com todo mundo, né? Esse aí nem eu! Isso aí nem eu faço, pô Tá maluco? Pelo amor de Deus Como é que não olha, pô? Tem revolta, tá ligado? Com uma jogada que... Porra, eu fazia essas porras Todos os rounds Não era um só, não Era uma vez Só que porra, foda-se Não, não, e aí? Confia, gente Pelo amor de Deus, velho Meu Deus Ele se empilera dois Ó, mano Foi uma desgraça isso aqui, tá? Isso aqui eu fiquei um pouco... Claro, mas não é de... Mas não...